Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou mostrar pra vocês, muita gente vem me perguntar como que eu faço as cartinhas dos protótipos dos jogos que eu faço. Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês como que eu faço. É meu jeito, eu sou meio tosco, então eu costumo fazer no PowerPoint ou você pode seguir a mesma forma de fazer no OpenOffice, por exemplo. Tá? Então a primeira coisa aqui que eu vou fazer é colocar o tamanho do slide igual a uma folha A4. Tá? Então vem aqui, ó, tamanho do slide. Né? É, vou colocar aqui A4. Cadê? Vou colocar aqui como retrato, tá? Então aqui tanto faz, né? O que é importante é você fazer isso antes de qualquer coisa. Eu vou ampliar aqui, tá? E, bom, qual que é o tamanho da carta, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse diagraminha aqui da Mayday ajuda bastante. Eu, quando vou fazer um jogo, eu vou fazer, por exemplo, a carta grande, eu uso esse tamanho estándar, que é 63.3.5 versus 88. Se eu vou usar pequeno, normalmente eu uso mini-euro, que é o 45 por 68, tá? Então eu vou, a princípio, fazer o estándar aqui, ó, 63.5 por 88. Então eu venho aqui, por exemplo, no PowerPoint, né? Faço aqui um retângulo qualquer e clico aqui pra editar a forma, né? Então, ó, eu venho aqui, então no tamanho, né? Na altura, eu vou colocar 88 milímetros e na largura, só pra lembrar aqui, ó, é 63.5. Então, aqui, ó, 63.5 milímetros. Tá. Então ele criou aqui, ó, o tamanho da carta pra mim, tá? Eu vou colocar ela em branco aqui, por exemplo, né? Posso botar o contorno aqui de outra cor e já tenho aqui o meu template pra uma cartinha, tá? Então, ó, aí, de onde que eu tiro as coisas aqui? Tem vários sites aqui, ó, tá? Então, ó, ele tem esse Icon Finder aqui, ó, imagina que eu quero procurar uma espada, né? Então eu vou procurar aqui, ó, o Sword, tá? É, então, ó, eu posso vir aqui e escolher Free, né? Então ele só vai pegar os que são gratuitos, ó, então no caso aqui, todos esses aqui são gratuitos. Ele tem aqui, ó, esse The Now Project, também tem muitos ícones, tá? Ele tem uma licencinha aí, não vou gastar muito tempo com isso. Tem aqui, ó, o Pixabay, né? Que também, ó, vamos procurar aqui, ó, o Sword também são imagens gratuitas, né? Então ele tem várias coisas aqui. Aqui, ó, tá vendo? Um personagem, se eu quiser colocar, ó. Tá, então vamos, vou pegar, por exemplo, um ícone aqui de espada, né? Pra colocar lá na minha cartinha. Ó, copio aqui. Ó, coloco aqui. Tá? Então, ó, vou diminuir aqui e tal. Então aqui, ó, eu posso desenhar à vontade aqui, né, na minha carta. Tá? Tá? Então, por exemplo, ó, imagina que eu vá usar esse íconezinho aqui em cima, ó, sei lá, pra colocar um nome, né? É, é, coloco aqui, ó, por exemplo, um circulozinho, né? É, é, botar aqui sem preenchimento, por exemplo, pra ficar ali, a espadinha ficar como um ícone ali, né? Deixa eu colocar aqui ele branquinho. Mandar ele pra trás aqui, ó. Enviar pra trás. Enviou. Ixi, mandou pra trás a carta também. Isso aqui é coisa de quem mexe aqui, ó. Aí, por exemplo, ó, vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui uma faixinha até aqui, né? Então aí você pode usar os seus conhecimentos aí de PowerPoint pra fazer aí o seu, a sua carta, né? Só aqui mesmo exemplificando aqui, ó. Trago pra frente. Ó, então aí posso escrever aqui, por exemplo, ó. Sei lá, aqui, ó. Guerreiro. Guerreiro. Coloco aqui, por exemplo, ó. Como Branquinho. Aí trago pra cá, ó. Pra ficar bacaninha ali na carta. Aí posso vir aqui, ó. Pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Do, do, do Pixabay aqui, ó. Copio ela. Colo aqui. Olha lá, ó. Aqui, imagens gratuitas, né? Então posso usar aqui à vontade no meu, no meu protótipo, né? Você pode também, né? O Google aqui, ele tem, aproveitando pra mostrar aqui, ó. Você pode procurar aqui, ó. É, é, no Google Imagens, né? E, e aqui na parte de licença, escolher as que estão marcadas pra reutilização. Tá? Então, ó. Por exemplo, você criou aqui a sua cartinha, né? Eu normalmente gosto de fazer aqui por causa do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, por exemplo, ó. Eu criei aqui a minha cartinha. Vamos supor que eu vá colocar aqui, ó. Por exemplo, uma, uma coisa de texto aqui embaixo, né? Pra colocar o efeito ali do personagem e tal. De repente, sei lá, eu vou colocar aqui o fundo cinza. Contorno preto lá pra colocar. Pronto. Tem o meu template aqui de cartinha. A partir do momento que eu tenho o template aqui da carta, tá? Aí, o que que eu faço? Eu normalmente dou um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. E alinho a cartinha aqui, ó. Pra ficar mais fácil de cortar depois. Então, ó. Numa folha A4, tá? Normalmente a gente consegue colocar, é, é... Olha lá, tá vendo, ó. Bem, bem no limite ali, tá vendo, ó. A gente consegue colocar, é... Nove cartas do tamanho Standard e 16 no tamanho Mini-Euro. Tá? É o que eu costumo fazer. Aqui, ó. Poderia fazer, por exemplo, mais... Mais aqui pra baixo, tá vendo, ó. E aí, com isso aqui eu tenho o meu template de carta para o... Aí, por exemplo, substituo a figura, né? E etc. Depois eu imprimo num papel grossinho. E com isso eu tenho ali o... Já tem as cartas ali do meu jogo. Certo? Então é assim que eu faço as cartas. É meio tosco aqui no PowerPoint, mas quebra o galho bem. Tá? Diz aí o que vocês acharam. Como que vocês fazem os componentes dos jogos de vocês. Certo? Abração. Até o próximo vídeo. Tchau.